Fala aí, fala aí rapaziada de mostrar do canal Tamo aí rapaziada Mais uma vez na ativa, hoje eu vou filmar Ó, um fraco E é isso aí Tamo junto é nós O que for chegando aí a gente vai mostrando pra vocês Deixa o likezão, se inscreve no canal e é nóis hein Tamo junto, valeu Tchau Tchau Vai lá rapaziada Seis horas agora E eu aqui de boa Chegou uma chauzinha que eu atirei nele, matei, tá lindo Ah, curte e eu veio por aqui, mano Curte e eu veio por aí de trás Voltou, voltou Desceu, curte e eu desceu daí Ela veio daí de trás aí, ó Quase que eu não escuto essa bicha chegando Aí, ó Vem daqui A selva tá aqui, ó É, deu uma chauzinha Tentei filmar com o escopica, mas já tá muito escuro Não deu muito bom, não Mas é isso aí, deixa o likezão Frito e garantido, tamo junto, valeu Ó, um fraco, ó Nem coloquei no forte Fala aí rapaziada, beleza Finalizando aqui, rapaziada Um videozinho aqui na selva Top demais a selva onde aqui tá, viu Chega tá limpo, rapaziada Então rapaziada, rendeu aí, ó O tiazona aí, top Olha aí, já o zinho aqui, rendeu também Filmei com o escopica, mas já tava meio escuro Acho que não vai dar de ver, não É isso aí, moçada O videozinho de hoje Topzinho, pequeno Não foi muito grande Mas rendeu Top demais Deixa o likezão Se inscreve no canal e Tamo junto é nóis, hein Valeu Amanhã nós vamos na espera de Capeto Bora ver o que que dá Rapaziada, olhando de cima Pensa que é pequenininha Ah, bicha grande, rapaziada Aí, ó Já o zão e tanto, hein, moçada Cê tá doido Bicha grande, ó Chumbi em thunder Top Coutinho lá também é top, viu Ó o tiazona que foi Dentro do oi, ó Esse thunder é top demais, hein Cê tá doido Show Valeu, moçada Tamo junto é nóis Tchau, tchau